Você vê ela toda gostosa, pensa que ela faz academia Ela tá totalmente sarada, só fazendo orgia Esse é o novo aquecimento, darminado chato Arrasta, arrasta, vai no chão, fazendo flexão Flexionando, vai flexionando Vai flexionando Vai flexionando Vai flexionando Vai flexionando Vai, 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 vai Já tá ficando suada, perdendo caloria Me deixando com muito tesão Todas novinhas solteiras, fazendo flexão Vamos malhar com o Robacena, mulher Vamos começar, vai Flexionando Vai flexionando Vai flexionando Vai, 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 flexionando Você vê ela toda gostosa, pensa que ela faz academia Ela tá totalmente sarada, só fazendo orgia Esse é o novo aquecimento das minas do chato Arrasta, arrasta, vai no chão, fazendo flexão Flexionando, vai, flexionando Vai, 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 flexionando Vai, flexionando, vai, flexionando Vai, 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 vai Já tá ficando suada, perdendo caloria Me deixando com muito tesão Toda novinha solteira, fazendo flexão Vamos malhar com o Robacena, mulher Vamos começar, vai Flexionando, vai, flexionando Vai, 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 flexionando Vai, flexionando Vai, 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 vai 혁 card lad recupero Minha solteira Inspirada Fazenda E aí Appeira